Caramba, o maluco tomou uns tabaco ali do nada. Oh, iloriente. Pô, você tá de brincadeira que isso é engraçado. O cara deve ter se machucado até. Ah, deixa de ser politicamente correto. Todo mundo gosta de ver alguém tomando um tombo, caindo. O povo gosta de rir da desgraça alheia. Fazer o quê? Ah, é? Então cai aí, pô. O clássico escorregão na caixa de banana. Ah, deixa de ser ridículo. Como é que vai ter aqui uma caixa de banana? Fala, meu povo. Minha pova. Eu sou o Sam. E você está no canal Total. Manda pra cá este super sorriso. E assim, já sabe, missão cumprida. Pra quem tá chegando aqui agora no canal, seja mais que bem-vindo. Muito bom ter você aqui com a gente, fazendo aumentar ainda mais a nossa comunidade. Aproveita, deixa esse like maravilhoso e se inscreve no canal. Quem ainda não se inscreveu, faz agora. É só clicar aqui. É menos de um segundo e você não tem ideia de como isso ajuda pra continuar trazendo vídeos legais pra você. E fica até o fim. Prometo que não vai se arrepender. Obrigado de coração. Bora logo então meter a mão na massa que o vídeo de hoje tá hilário. Vamos lá. Galera, rir é bom demais. Quem é que não gosta? Todo mundo gosta de rir, da gargalhada, zoar, fazer palhaçada. Bom, eu pelo menos. Rir faz bem pra saúde. Libera a serotonina, endorfina, que são as substâncias que geram a sensação de bem-estar, prazer e alegria. Relaxa os músculos, libera estresse e te deixa mais à vontade pra afrontar as dificuldades da vida, né? E na real, levar a vida na esportiva é muito melhor. Todo mundo vai lembrar de você pelos momentos que passou rindo do teu lado. Do que aqueles momentos ruins, né? É muito mais agradável uma lembrança engraçada, cômica, do que uma lembrança triste. O cérebro tá programado pra isso. Por isso existem os traumas e os problemas que eles trazem. Mas não sou eu que tô dizendo isso não, tá? O próprio Google e especialistas em psicologia constatam isso. Mas enfim, por que eu tô falando tudo isso? Isso aqui não é um canal de autoajuda, pô? Mas vamos lá. O tema de hoje é uma parada que todo mundo gosta. Rir. E o que que faz a gente rir? O governo? Não, pô. Para. Não mete política aqui. Comédia. Então é isso aí. Hoje a gente fala de... Comédia. Pra morrer de rir. A comédia existe desde que o ser humano tem noção de si mesmo. Provavelmente até mesmo antes. Pô, se a gente pudesse ver Os Homens das Cavernas, com certeza a gente ia dar muita gargalhada com as tosquices e bizarrices que rolavam ali. Certo. A comédia tá o tempo todo com a gente. Seja em literatura, televisão, teatro, performance. E como não? Cinema. O gênero da comédia é um dos mais vendidos. Junto com o terror e o... Zagzo. É só olhar aí. Principalmente nas plataformas de streaming, a quantidade de filmes e séries de comédia são absurdas. A lista é interminável. E o engraçado é ver como cada cultura tem o seu sentido de humor. Mas independente de quão diferentes sejam, existem algumas coisas que faz todo mundo rir. Seja um tombo, um golpe, um olhar, um gesto. Existe uma consciência coletiva nesse sentido, fazendo com que pessoas completamente diferentes tenham a mesma reação em um determinado ato cômico. Nossa, tô filosofando demais, né? Beleza. Vamos ver então alguns tópicos da comédia universal. Escorrega no quiabo. Não tem jeito. Caiu, outro rio. É incrível a mentalidade de quinta série que fica impregnada na gente quando se refere a uma queda ou golpe. E se põe efeito sonoro então, mais engraçado ainda. Onomatopeia corporal. Típica do cinema americano, principalmente dos anos 80, os sons fisiológicos como flatulência, arrotos e afins são um recurso utilizado até o limite e pasmem, com resultados em risadas. Um ator que personifica, ou pelo menos personificava, isso instintivamente, é o Adam Sandler. Já até falei disso aqui alguma vez. Quem quiser pode ir lá dar uma olhada, vou deixar aqui pra vocês. Caras e caretas. Os mímicos e palhaços podem fazer você rir ou ficar borrado de medo. Mas não passam indiferente. Fazer caretas e caras absurdamente estranhas e engraçadas são um dom nato. Óbvio que não podemos deixar de fora como referência dois ícones disso. O saudoso Jerry Lewis e o completamente doido Jim Carrey. Easter eggs e referências nerds. Essa aqui é mais pra quem é fã mesmo. Existem vários momentos cômicos que são apenas o fato de uma menção a alguma série, ou algum personagem, um filme, etc. Que faz com que qualquer fã fique completamente alucinado, gritando e berrando quando acontece. É o chamado fanservice. Televisão brasileira. O humor brasileiro, principalmente na década de 80, 90, tinha uma comédia que nem a pau poderia ver a luz hoje. Convenhamos, existia, sim, sexismo, muito, e agora a música nova, né? É, eu costumava gostar o nome da música. Olha só, que barato. Racismo, homofobia, xenofobia, mas, sei lá, era mais inocente. A verdadeira intenção não era a ofensa, mas sim gerar comédia. Fazer rir. Podem ver aí. É quase unanimidade entre os humoristas hoje. Fazer comédia tá ficando sem graça. Tá cada vez mais chato. TV pirata. TV moto. Caceta e planeta. E sempre o... Como é aquilo? Os trapalhões. Como é? Hermes e Renato. É mesmo? É. F***. Comédia MTV. O lado bom ser gay. O lado bom ser gay. Chico Anísio. Costinha. Pabllo Porchat. O que é que tá falando? É Judite? Judite. Marcelo Adnet. Nossa, a lista não acaba. Até os comerciais apelavam e ainda apelam bastante pra comédia. Todo mundo quer rir, pô. Quem quer rir? Tem que fazer rir. Bem, chega por hoje. Bora agora pra... Recomendação do dia. É, galera. Não temos muito tempo pra recomendar nada, não. O que eu posso recomendar é não parar de dar risada. Levar a vida na esportiva. É muito melhor rir do que ficar de cara emburrada. A felicidade vem com as risadas, pô. Então é isso aí. Sorria e... E aí? Gostou? Não gostou? Comenta, Cacilda. Põe aí nos comentários o que faz você rir como um louco. Aquele momento quando você não pode rir, mas é justamente quando dá má vontade ainda. Muito doido isso, né? Quantas vezes isso já aconteceu, né? Ou aqueles momentos que chega a doer a boca e a barriga de tanto dar risada. Falou então, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. E até lá. Cuidem-se muito. Não esqueçam do super importante like e principalmente se inscrever no canal. Beijo!